Tô chegando no lugar de encontro, tá ligado? Pra encontrar a mina Só temos um problema técnico aqui, rapaziada O Chevette eu não sei não, mano Se vai aguentar chegar, galera Porque do nada aqui ele morreu, tá ligado? E não ligava, o bagulho ficou louco Ficou daquele jeito, tá ligado? E detalhe, não pode deixar morrer Tá até assoviando, tá ligado? Tá parecendo 911, rapaziada Tá parecendo Porsche 911 Muito louco esse Chevette, rapaziada Não dá, mano Chevetteiro aqui, não dá, mano Cadê o banco? Onde que leva o banco pra frente aqui? Eu sou baixinho, né, mano? Rapaziada, Chevetteiro É uma coisa estranha, mano Tô achando que, mano Não sei não, esse motor aqui, hein, tio Tomara que chegue ali, mano Já é perto, já, mano Deixei o R8 aqui perto Junto com o Ian, tá ligado? Porque se caso a mina Não for interesseira Não querer andar aqui, né, mano? A gente vai tentar armar aí Uma trollagem pra ela, né, rapaziada? Não tô dando essa aqui, não Bonito, hein? Ó, Chevetteiro aqui, rapaziada Tá indo quinto, tá ligado? Mas ele tá um pouco estranho, mano Algumas coisas, mano Não sei o que pode ser, tá ligado? Não sei o que pode ser Não sei, mano A gente vai entrar aqui, ó Ai, morreu aqui, rapaziada Ai, meu Deus Eu já tô chegando no troco Vixe, Maria Oi? Oi? A Anne? É eu, o Mike? Tudo bom? Beleza Deixa eu só tentar ligar aqui o carro É esse aqui É esse aqui Espera aí que eu tô tentando ligar aqui Que ele não tá ligando Viu? Não, isso aqui não tem nada a ver Você não ajuda eu a dar uma empurradinha aqui? Você acha que eu vou ajudar mesmo? Pode que não, né? Pra mim conseguir ligar ele Ah, desculpa, mas... É sério, meu Eu tô dando Hã? Pra mim você ia me pôr do carro Então é porque Tipo assim Esse aqui é o meu carro dourado, sabe? Poxa, mãe Não tem a ver Só porque Eu já não tô no dia bem O carro já deu problema aqui Você vai ficar falando assim do carro Aí é complicado, viu? Hã? Ô, louco Esse carro aqui é novo É top Você não me ajuda a dar uma empurrada, não? Pode empurrar só assim Me ajuda a dar uma empurrada aqui no carro? Ô, louco Mas, meu Tem a ver os bancos do carro Não custa nada, entendeu? Vou pegar aí E aqui Só me ajuda a dar uma empurradinha Ai, quase caí Quem que vai andar isso daqui? Não foi, pode estar empurrada Deve me ajudar a dar uma empurradinha aqui Pra tentar dar um tranco Poxa, sério mesmo? Sério? Ai, quem que vai empurrar isso aí? Ó, eu vim te encontrar aqui no maior bom coração aqui Fazer isso É, se pra mim você ia vir com outro carro Poxa, aí Me dá uma forcinha aí dando empurrada? Rapaz, que lindo Tô tentando ligar aqui no bar Meu Deus Meu Deus O que que aconteceu aqui? Vou tentar arrumar aqui pra nós sair Mas por quê? Meu, o que que tem a ver o carro? O carro é top Não rola mesmo? Não Você podia me dar uma ajuda aqui, né? Pra tentar ligar ele Sério, mano? Ô, louco, mano Vou tentar fazer ele funcionar aqui Vai tá difícil Ô, beleza? Ô, você não ajuda a dar uma empurradinha aqui, não? Ajuda mesmo? Ela não quer ajudar a empurrar aqui, mano? Tem que ir pra frente ou pra trás, mano? Caraca, hein, velho Certo? Certo, tipo, nem... Ok, eu vou correr um pouquinho pra trás aqui Sim, foi uma rotinha, velho É Morreu, tá? Morreu? Tá, filho Agora eu vou colocar ele na rua, peraí Eu vou fazer ele ligar, você vai ver Vem Vem pra frente Vem Puta pica Caralho, velho Pichinho pesado Ah, tem que ligar? Puta pica, rapaziada Ih, eu tranco, mano Caraca, mano Ô Oi Peraí Nossa Não tá indo, mano Rapaziada Vamos aí Vamos dar um embalo ali pra passar esse quebrão, mano Descendo ali ele vai Acho que eu tenho que engatar antes, tá ligado? Carro velho, né, mano? Deixa eu entrar Tá pica Já pensou se desgoverna? Calma aí, calma aí É Deixa eu ver se eu consigo engatar ele Não estragou Fazendo vídeo? Aham Eu vou assistir Que arremate mesmo? Vamos ver Travou, né? Travou Vamos ver, acho que agora vai, mano Pode ir? Vai Caraca, isso que... Como que você chama? Fortunato Fortunato Uma lenda Fortunato Não foi, não? ? to... Como que... Ali? Não? Vamos ver Estragou, hein? Rapaziada, deu ruim aqui, mano Chevette não liga, tá ligado? Eu acho que esqueminha ali nós já perdeu, né, rapaziada? Porque o carro morreu na frente da menina, mano Ó, agradeço esse cara aqui que me deu uma força empurrando aí Tudo certo Valeu, mano Mas eu acho que daqui eu vou empurrar ele pro brejo Que ele não vai ligar não, você viu, né? Ele tava ligando, mano, certinho? Já era agora Já era, mano, e agora, hein, velho? Rapaziada, hein, cheveteira, mano Que que deu, mano? Aí ferrou, hein, mano? Aí não dá nem graça mais de voltar lá atrás da menina, hein, mano Eu vou por acaso Rapaziada, passei a maior vergonha da minha vida Eu acho que agora não encontro, hein, mano Das últimas vezes eu ia pro Uno E o Uno pelo menos liga, né? O Uno O Uno não acontece isso, mano Eu não sei o que que deu aqui, tá ligado? Vou tentar pegar e descobrir, né, mano? Vou tentar descobrir Valeu, mano Eu vou Vou levar ele até um posto de gasolina aí embaixo Vou tentar deixar ele ali Beleza Daí eu vou tentar resolver Valeu, hein, mano? Tamo junto, hein? É, rapaziada Eu vou ter que pedir pro Ian levar o R8 pra mim, mano Só tem um porém O Ian nunca dirigiu o R8 Eu não sei nem se ele sabe Dirigir o R8, rapaziada Então... Ixi, Maria Esse vídeo aqui deu problema, hein, tio? Esse vídeo aqui deu... Deu problema, hein? Você tá doido, filho Tá doido Meu Deus do céu Ai, caramba Deu pau em tudo Eu acho que... Nossa, e pra ajudar o posto de gasolina não é É, em outro lugar Ai, caramba Bom, então eu vou descer aqui Vou deixar o carro ali no final da rua Não tem onde deixar, mano Vou deixar ali E aí... Tentar guinchar ele Fazer alguma coisa Vamos ver o que nós faz Não sei Não faço ideia Rapaziada, voltei aqui pra casa Enfiei o Chevette aqui no canto aqui, tá ligado? Tá quase subindo ali Sério, galera Eu passei vergonha hoje, mano Eu achei que eu ia trollar a menina, tá ligado? Porque ela é interesseira, né? Deu pra ver que na hora que eu cheguei com o Chevette Ela me esculachou Vocês lembram aí, né? Vocês viram isso Só que eu passei vergonha Porque eu não achei que o Chevette ia morrer ali Bem na hora que eu chegasse pra falar com ela E que depois não ia nem ligar mais, né? A sorte aí que a gente encontrou um inscrito do canal Eu queria mandar um abraço aí pra ele Que ajudou a gente a empurrar o carro E chegar até uma descida ali Pra parar o carro e pedir um guincho O guincho trouxe o carro aqui Vem direto no embalo E entrou aqui dentro, mano Vai ficar por aqui mesmo Eu sei que essa vergonha que eu passei hoje É no débito Porque eu já passei ao vivo E eu vou passar de novo Aqui no YouTube pra vocês Mas não vamos desistir do Chevetão não, né rapaziada? Eu vou levar ele pra fazer alguns ajustes E da próxima Eu vou de Uno Ao invés de Chevette, né mano? Enquanto o Chevette Vai fazendo os acertinhos nele Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo A opinião de vocês É muito importante Manda o canal aí pra todo mundo Tamo rumo a 14 milhões de inscritos Conto com a ajuda de vocês aí, ó Beleza? E bom rapaziada Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E até a próxima Tchau